Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez, aqui no GTA Online, bora lá fazer a corrida do The Walking Dead. Minha nossa! E aí, Mike? E aí, mano? Corrida do zumbi, velho? É, mano. The Run on The Walking Dead. Pô, tá. The Run on The Walking Dead. Ah, vou colocar chuvoso, velho, pra dar um clima, assim, zumbi, tá ligado? É, mano. Chuva é igual zumbi, mano. Só não vou colocar noite, porque senão fica muito escuro e pá. O quê? Que isso? Não, tipo, você que iniciou ali a sessão, começou altas esquisitices, já, velho. Então eu falo... Olha, eu não vou de Akuma, galera. Hoje eu vou de Bat. Eu vou com a Badger. Badger. Carbon RS. Sério? Eu vou com a Diamond. Mentira. Vou com a Bat também, só que eu acho que eu vou com a Bat... Adesivada. Adesivada, velho. Olha, só Barracho. Eu vou com a Barracho, Estronzo. Vamos lá. Beleza. Postar Milzinho, que é de praxe, né, velho? Milzinho, sim. Opa. Não, não me trola, jogo. Não me trola, jogo. Não me trola. Ô, ô, ô. Parou, né? Ah, trola? Não trola. Ah, jogo, trola. Trola esse Alan, velho. Trola. Trola esse Alan que tá merecendo, velho. E Narupo saiu. Inclusive, galera... O Narupo... Ah, o Naruto. É... A Bat é uma moto interessante. Vamos ver se a gente tuna ela online em qualquer hora, né? Se vocês curtirem dela, falem aí nos comentários. Ah, vai ser foda, velho. Pra dar uma variada, né, da Akuma, né, velho? Chega de Akuma, né, velho? Chega, velho. É uma moto muito boa, mas... Olá, velho. Ah, velho. Esse início tá tudo... O Alan... Vai, ó, cuidado com o zumbi, velho. Ô, galera, assim... Ah, não. Vocês viram isso, né, gente? O Alan tá saindo na frente toda hora. É injusto, injusto. Olha que visão, galera. Em primeira pessoa, 60 frames. WTF os caras me passaram? Por que que você não chala, rapaz? Ih, um cara ali veio de Sanchez, Mike. Sério? Nossa, lá. Ah, filha da mãe, velho. Ele veio de Sanchez e tava te passando, velho. Que absurdo. Não, e o cara veio... Ah, esses fex... Eu, esse fex, vai fexar a sua cara aí, mano. É, ué? É, ué? O cara veio se esfregar em mim e me jogou na parede, velho. Ô, louco, velho. Que loucura é essa, hein, cara? Só faltou me chamar de lagartixa ainda, velho. Que abuso, velho. Que abuso é isso? Eita, pô. Agora a gente vai tentar aqui, né? Com essa bat... Acho que eu não quero atunar nessa matura, né? Eu quero, velho. Eu quero. Brinks. Ah, bom. Vambora. Tem que rampar? Esse cara quer tretar, velho. Esse cara quer tretar, velho. Para, seu animal de teta. O cara é meio bacon. Ele é meio bobo? É tipo bacon? Chora, velho. Chora mais. O cara fica reclamando da batia? Da batia? Mas que batia? Olha lá, velho. Tô perdendo pra Sanchez. Pode disso, produção. Ô, produção. Olha lá. A Sanchez quer tretar, gente. Ah, normal, né, velho? Quando eu era noob, também eu perdi. Ah, o cara ainda vem me ofender com o dedo do meio aqui, rapaz. Alô! No meio da corrida, galera. No meio da corrida, gente. Ele não dá, hein? Eu fiz a mesma coisa. O cara vai ficar puto, velho. Eu vou mostrar pra ele também o dedo do meio. Certeza que ele vai vir assim. Que idiota. Ô, Alan. Não pode fazer isso, velho. É mal. Olha lá, velho. Esse cara é um cuzão, velho. Ele vem e fica mostrando o dedo do meio pra mim. Ô, Alan, é mal-educação da corrida assim em GTA. É mal-educação, velho? É, velho. What the fuck, velho? Eita, porra. E esse bloqueio aqui, velho, que eu não vi, mano? É só empinar, né, velho? Para de ser moscão também, velho. Cara, mas eu tava ali a 256 por hora, velho. Não dava, não. Você é louco, cachoeira? Bora, gente. Eita, porra. Bora que agora eu mitei, hein? Nossa, velho. Eu achei que tinha que virar... Ah, ninguém manda ser moscão, mano. É, moscão. Mosquei mesmo, velho. Era só ir pela pista. Porra, mas aquele checkpoint ali tá de brinques, hein? Ah, pior que... Caraca, eu tô no meio da montanha, velho. Não vai. Pega a rua, velho. Pega a rua da amargura? Sim, senão você vai tomar no meio do nariz, velho. Ah, eu tô vendo você ali, ó. Olha lá, ó. Consegui chegar, pelo menos. Só que o primeiro já... Aham, o primeiro já disparou, velho. Mas o primeiro já sabia, então, que era por ali? Sei lá, velho. Será que... É que, na verdade, não tinha por que virar, né? Só o checkpoint que induz a pessoa a fazer algo errado, assim, sabe? Induz ao erro, inclusive a galera do fundão lá, velho. Eu vou frear um pouquinho que precisa chegar logo, velho. A gente precisa de vácuo pra chegar nele. Vem. Vai, 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 vai. Passa, rapaz. Nossa, o cara quer me derrubar ainda, velho. E passa mostrando... Nossa, beleza. Eu tô tentando... Eu tô tentando trabalhar em equipe aqui e o cara vem me mostrar o dedo do meio, velho. Loucura. Vamos. É o único jeito de nós chegar nele, velho. Senão já era. Sim. Vai, vai. Não perde a linha do vácuo. Nossa, esse Mike é muito estrategista. Vira, calma. Caraca. Vai. Tá, porra. Foi. Vambora agora. Empina a motinha aí, velho. Empina, velho. Aqui é um retão cabuloso, hein, velho. Um retão bonito, velho. Bonito. Olha só. Só que é muito moto velocidade, você não tá ligado. Eita, porra. Vira. Cuidado, velho. Nossa. Que loucura, velho. Tô tentando não alcançar você no vácuo, velho. Vai o Mike se esguelando pra puxar a motinha, galera. Tô mesmo, velho. Tô mesmo. Não. Puta que pariu. Bati na árvore, velho. Tentei tentar fazer a curva, não deu tempo. Vai, acelera, você chimbica, velho. Acelera, velho. Vai. Vambora. Alan, você acabou com a nossa estratégia, velho. Fred, não. Quanto checkpoints que faltam ainda, deixa eu ver. Ah, faltam oito, não vai dar tempo. Acabem com a estratégia do grupo, galera. Que triste. É, gente. Vocês viram isso? Olha só, a motinha tá se esguelando aqui, velho. Tá mesmo, hein. Beleza. Ih, o cara já tá ali. Deixa eu ver. É, 22 e 29. Qual que é o melhor esquema? Agachar na moto ou empinar a moto? Empinar. Eu acho que na bate é abaixar, hein. Não, eu acho que é empinar. Será? Não faz sentido a física do... Olha o velocímetro. Coloca em primeira pessoa e olha lá pra você ver. Ó, abaixado você pega 110, velho. Vamos ver. Se empinar você passa um pouco. Abaixado, 100. É, mas é que tem a ajuda do GTA também, né, velho? Não dá pra... É mesmo. Ele... Nossa, 120, velho. 120, 120. Passa de 120, cara. Que isso? Muito mais rápido empinando. Vamos tentar chegar. Agora é meio impossível chegar no cara, mas... Se ele vacilar, né, velho? Sim. Ó, aqui sim tá um trecho do Walking Dead, hein. Tá mesmo? Florestas. Tá bonito, hein. Ó, aqui. Aqui agora vai ter que entrar na parada, hein. Ah, o cara terminou. Ô, gente. Acabou com as nossas esperanças. Tem que ir na praia, hein. Tem que ir na praia. Ah, não, velho. Tem uma poça ali, velho. Cuidado. Nossa, o cara se jogou da... Ah, velho. Ah, para, né, velho. O cara se joga da moto, gente. Que loucura. Eu tentei ainda ajudar, velho. Não deu. E o cara... E o cara... Ó. Ó. O que foi, velho? Olha a minha câmera, hein, Mike. Não dá. Tá na tela preta. Tá, deixa eu ver. Pera aí. Só cuidado para ver se não tem gente chegando, hein. Uhum. Vai logo, GTA. Vamos, anda. Vai que o cara está vindo, velho. Estou vendo, velho. Estou vendo. O que o cara está vindo, gente? Falou. É, velho. Corrida boa, hein. Pena que a gente deu azar, velho. Demos azar. Pena que a gente deu azar. Sim. Corrida é boa. Ó, Caraca Sanches, velho. Bem de boa. Tá cheio. Ó, e o cara que... Nossa, o cara pegou a moto ali, velho. Aquela Shih Tzu Vader, eu acho. O que? Nossa. O cara veio de Vader, gente. Não faz isso, mano. Sério que ele veio de Vader, velho? É, o último. Lá vai tomar a NC. Pela sua escolha. O Colebas. Que absurdo, gente. Que absurdo. Porque em segundo você ficou em terceiro, né? Uhum. É, pra uma corrida de moto velocidade, até que fomos bem. Sim. Maravilha. Vamos ver como é que ficou a classificação. Pô, mas o cara lá... O que ficou em primeiro jogou bem, né, velho? Jogou. Não cometeu um erro, velho. Um erro. Ah, mas ele é... Olha ele já, só. Foi bem, foi bem. Então, pessoal, mais uma corrida aqui. The Run on the Walking Dead. Alan falou tchau. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Valeu todo mundo que participou. Até a próxima. Falou. Falou. Falou.